Atenção pessoal, hoje é dia 3 de julho, estou aqui no parque de Montes Claros Hoje é o aniversário da cidade Parque José Alinca Taíde Dá mais um voltinho ali para vocês verem como é que está o movimento aqui hoje Movimento bacana, energia bacana do pessoal hoje aqui O que está no parque de Mãe? Então, as pessoas estão aqui no parque de Mãe Por que é que está no parque de Mãe? Para ser um pouco mais fácil aqui O que está no parque de Mãe? É um cuidado de ser um pouco mais ao longo do que a gente tem o trabalho O que está no parque de Mãe? Obrigado.